Olá meus amigos, minhas amigas, que nos acompanham nesse belíssimo congresso de patrística, promovido pelo CERN em parceria com a Unítalo. O tema que me cabe é Bento XVI e os padres da igreja. Eu me chamo Rúdio Bino de Assunção e há muito tempo me dedico ao pensamento do nosso amado Papa Emérito. E os padres da igreja, esses escritores eminentes do primeiro século, fazem parte, vamos dizer assim, das colunas do seu pensamento. Desde jovem estudante de teologia, ele entrou em contato, como nós vamos ver, com as fontes da patrística. E esse contato determinou grandemente o desenvolvimento da sua própria teologia e o modo com o qual ele passou a se aproximar da fé da igreja e, obviamente, da Sagrada Escritura. Dado o nosso tempo tão restrito, eu vou dividir a minha exposição em dois blocos distintos para que ela seja mais didática. Vou fazer algumas referências bibliográficas para que depois você possa livremente continuar o seu aprofundamento nesse tema tão extraordinário. Tema que pode levar você para uma monografia e até para a pós-graduação. O primeiro bloco é o teólogo Ratzinger e os padres da igreja. O segundo bloco é Bento XVI, o Papa e os padres da igreja. Vamos lá. Só para vocês terem uma ideia, uma primeira referência aqui. Eu vou mostrar alguns livros que podem lhes ajudar. Esse livro que eu traduzi pela editora Molokai, Bento XVI, um mapa de suas ideias, tem uma pequena parte aqui que vocês poderão identificar, que é a parte dos mestres. Então, Bento XVI teve mestres antigos, mestres medievais e mestres contemporâneos. O autor, Pablo Blanco, coloca Agostinho como seu principal mestre antigo. Então, tecnicamente, Agostinho é o padre da igreja que se classifica aqui como mestre antigo. Logo no início da sua atividade acadêmica, vamos dizer assim, a sua tese de doutorado, por instigação de seu supervisor na época, o seu Dr. Fata, que é Gottlieb Zengen, Bento XVI, ou então jovem teólogo Ratzinger, descobriu três grandes autores fundamentais ali. Primeiro, Agostinho, depois Boaventura e depois Tomás de Aquino. Na sua tese doutoral, ele foi se dedicar a Agostinho, que é o padre da igreja da sua juventude. Para vocês terem uma ideia, Ratzinger acabou desenvolvendo a sua tese que culminou nesta obra, Povo e Casa de Deus na doutrina de Santo Agostinho sob a igreja. Este é o primeiro volume das obras completas dele, que aqui eu apresento na edição espanhola para vocês. Qual o detalhe? Sempre fascinou em Ratzinger esse Agostinho, que é um misto de poeta, pensador e pastor. Eu vou ler algumas anotações que eu fiz, que podem lhes ajudar também. Em Agostinho, Ratzinger conseguiu encontrar essa contemporaneidade entre amor e verdade, que a busca pela verdade não está desconectada da busca pelo amor, que é o amor que busca a verdade. Uma outra coisa que ele vai perceber em Agostinho, também Ratzinger tem uma identificação pessoal com Agostinho, porque, sobretudo lendo Confissões, ele encontra esse pensador que faz um mergulho na alma humana. Então, Ratzinger, mais tímido naturalmente, se afeiçoa a esse autor tão profundo e tão psicológico, vamos dizer assim, no sentido mais profundo do termo, que perscruta a alma humana com certa introspecção. Então, em Agostinho, ele vai encontrar essa unidade entre teologia, oração e contemplação. Ao mesmo tempo que essa introspecção, e é uma terceira característica, ela vai estar aliada a uma profunda finalidade pastoral. Não esqueçam que há muitos paralelos entre a vida de Ratzinger e a vida de Agostinho. Agostinho sabia ser, obviamente, um intelectual, um homem de grande cultura, de grande capacidade, mas boa parte da sua vida foi dar um sim, eu vou falar disso mais ao final, a essa vocação de pastor, que de alguma forma subjugou a sua vocação intelectual, ou mais do que tudo, ele teve que dobrar a sua vocação intelectual, a sua vocação pastoral, no caso de Agostinho, ao Ministério Episcopal, e no caso de Ben 16, aplicando-se a ele, a primeiro arcebispo, e depois a Papa. Por que que Ratzinger começou a estudar o padre da igreja, vamos dizer assim, mais famoso do ocidente, que é Agostinho? O seu orientador, o Zengen, Gottlieb Zengen, muito influenciado pelo movimento de redescoberta da natureza da igreja típica do início do século XX, ele propôs uma pesquisa sobre pensadores, do século III e IV, sobre o conceito de povo de Deus. O próprio Ratzinger, aqui na introdução, a nova introdução que ele fez, já bem 16, esse volume das obras completas, ele disse que o Zengen estava convicto de que o conceito de povo de Deus explicaria a natureza da igreja para Agostinho. Não esqueçam que as primeiras décadas do século XX foram caracterizados por um ardente debate teológico, alguns diziam até, a igreja desperta nas almas, a Guardini fez eco a essa expressão, que vem até do mundo do protestantismo, se bem me recordo, e tanto que logo, um pouco tempo depois, o próprio Papa Pio XII, com a Mistite Corporis, entra no debate e vai falar da igreja como o corpo místico de Cristo. Então, a dimensão material e a dimensão espiritual da igreja, o aspecto institucional e o aspecto sobrenatural estavam muito em voga. Então, estudar a natureza da igreja, a constituição da igreja, ou um outro termo, a autoconsciência da igreja, era, vamos dizer assim, uma das temáticas dominantes deste período. Por isso, o jovem Hatzinger foi lançado pelo seu orientador no aprofundamento da doutrina agostiniana sobre a igreja. E um dos textos que ele mais usou, obviamente, foi de 1 Coríntios 10, 14 e 20, que embora, sendo muitos, formamos um só corpo em Cristo. Ele vê que Agostinho olha para esse texto neotestamentário e percebe que ali já começa a surgir uma conotação eucarística na eclesiologia de Agostinho. E a conclusão que Hatzinger chega é uma conclusão oposta do seu orientador. porque para Agostinho, segundo Hatzinger, o conceito de povo de Deus no Antigo Testamento, o conceito de povo de Deus na Sagrada Escritura, perdão, o conceito de povo de Deus para Agostinho designa no conjunto da Escritura o Antigo Testamento. O Antigo Testamento. E que, do ponto de vista do Novo Testamento, a igreja só será povo de Deus em virtude do corpo de Cristo. Isso vai ficar muito claro no seu livro de eclesiologia O Novo Povo de Deus. Esse é o conceito de Hatzinger, é muito agostiniano, o conceito eclesiológico. A igreja é o povo de Deus em virtude do corpo de Cristo. Nós somos povo, nós somos essa assembleia de convocados, mas que se faz um povo, uma unidade, porque come, bebe e bebe da Eucaristia. Então ali Hatzinger vai perceber que as ideias filosóficas de Agostinho são unidas às aquisições da teologia norte-africana, como de Tetuliano, Cipriano e Optato de Mileve. Certo? Então essas coisas são fundamentais para entender. Hatzinger percebe, no pensamento agostiniano, essa conjugação entre o espiritual e o material. É na Eucaristia que o elemento material e o elemento espiritual da igreja se encontram. não é difícil de entender. Porque na Eucaristia você tem o aspecto da graça, invisível, mas tem o aspecto dos sinais visíveis, concretos, materiais. Então a igreja ela se traduz, se entende, se visibiliza quando realiza o mistério eucarístico. Então a Eucaristia é esse encontro entre instituição e mística. e assim Hatzinger começa a amadurecer a sua concepção eclesiológica. E se vocês pegam a autobiografia de Hatzinger, que essa daqui é de língua portuguesa, Lembranças da Minha Vida ou Minha Vida na sua versão em outros idiomas, vocês vão perceber que Hatzinger vai dizer que ele teve um encontro muito importante com o Ressus Seman, com aquela corrente da teologia francesa caracterizada sobretudo por Henri Delubac, mas também por Jean Danielou, em que havia um profundo interesse em retomar os textos dos padres da igreja. Certo? Não só o interesse histórico ou filológico, mas também como fonte de teologia. Os padres como expressão de uma santa teologia, de uma teologia feita na tradição da igreja. Hatzinger recebe como presente, ele relata aqui, chega às suas mãos até por influência de um prefeito de disciplina, um prefeito de estudos na verdade, da sua época, Alfred Leple. Tem vários livros dele publicados em português, inclusive, porque era um biblista. Ele ganha o livro, chega ali às mãos, catolicismo, aspectos sociais do dogma. E ali, o próprio, o próprio Delubach, que, vamos dizer assim, não era um patrólogo em sentido estrito, mas que estava interessado na doutrina sobre a igreja, ele começa a explorar as intuições cristológicos sacramentais na hora de definir o que é a igreja. Então, aí, isso era uma resposta a um tipo de eclesiologia, como eu já disse, um pouco unilateral, representada, inclusive, por Guardini e Gertrude von Lefort, que tendia a acentuar uma eclesiologia espiritual, os aspectos não visíveis da igreja. E a eclesiologia eucarística é uma resposta a essa, vamos dizer assim, unilateralidade. A eucaristia, nesse âmbito, passa a ser o mais íntimo e o mais externo da igreja ao mesmo tempo. E ela é, em síntese, a união na igreja do material e do espiritual. Então, se você vai falar em Ratzinger e Agostinho, claro que ele vai captar outras riquezas do pensamento agostiniano, mas você vai ver claramente que a sua doutrina eclesiológica e a sua doutrina eucarística ou a sua doutrina eclesiológica eucarística está fortemente marcada pelo padre da igreja Agostinho de Ipona. O título da minha breve conferência é Bento XVI e os padres da igreja. Eu preciso me atentar ao segundo bloco que eu prometi para vocês, lembrando que essa é uma conferência muito curta e ela só quer dar pistas, pistas para que você, na sua casa, nos seus estudos particulares, nas suas paróquias possa entender por onde caminhar. Então eu já fiz as indicações da autobiografia do Ben XVI onde você vai entender o caminho, um pouco do caminho do itinerário intelectual dele. Você também pode buscar acessar, por enquanto só temos em espanhol quem gosta de Agostinho, povo e casa de Deus na doutrina de Agostinho sobre a igreja, que é a tese de doutorado do Hatzke. Lembrando que ele tem uma tese livre docente que é sobre Boaventura, que daí já é sobre teologia da história e eu lhe sugeri esse livro em introdutório para que você possa entender quais são os mestres do pensamento de Hatzinger. Mas o nosso trabalho não acaba por aqui porque é um trabalho exigente e agora nós chegamos no pontificado do Ben XVI, o que talvez hoje para você que quer iniciar seja o mais acessível. Primeiro de tudo, porque Ben XVI fez de fevereiro de 2007 a junho de 2008 uma série de catequeses dedicadas aos padres da igreja. Uma série que estava incrustada entre as catequeses sobre os apóstolos e as catequeses sobre os mestres medievais. Então, já é um segundo ciclo de conferências dedicado aos grandes mestres do pensamento. Essa é a lógica do Ben XVI. Tradição. Voltar as fontes à tradição, voltar à escritura, mas voltar àqueles que ao longo da história da igreja buscaram traduzir e interpretar a fé da igreja de forma legítima. E os padres da igreja são pensadores eminentes mesmo nesse sentido, porque boa parte do que nós vamos ver da sua teologia é um comentário, uma exegese à escritura. Que com o tempo foi descartada, mas que o século XX trouxe de novo como uma forma válida, rica e indispensável que o Espírito Santo legou à igreja para que a nossa interpretação da Sagrada Escritura não seja, no máximo, aquilo que Pô Clodel chamou de uma exumação de um corpo ou aquele exercício que ele diz para o Clodel de que muitos exegetas são como traças que destroem, corroem o tecido que pretendem estudar. Não é o caso dos padres da igreja. Vamos lá. Então, nesse ciclo, Ratzinger, perdão, o Papa Bento XVI, ele fez 46 intervenções sobre os padres da igreja, 46, tratando de 36 autores. Por que que isso é essa disparidade de número? Porque sobre alguns ele dedicou mais, Agostinho, por exemplo, ele dedicou, naturalmente, cinco, cinco catequeses. quando eu falo que catequeses são aquelas audiências públicas de quartas-feiras em que o Papa discorre sobre um tema. Então, ele fez 46 delas dedicadas aos padres, 36 padres ao todo. E alguns deles, por exemplo, Agostinho, que teve mais, cinco, alguns nós tivemos duas catequeses, como Orígenes, Gregório de Nice, Gregório de Nazienzo, Gregório Magno e São João Crisóstomo. Há também alguns em que ele dedicou uma catequese para dois padres ou mestres, que é Boécio e Cassiodoro. Certo? Então, isso é muito importante. Lembre-se que ele vai falar até do seu próprio pensamento quando vai citar os padres da igreja nas suas catequeses. Mas vamos falar disso daqui a pouco. Ratzinger, o Papa Ratzinger, muito cuidadoso, sabe que as discussões da área da patrologia, da patrística, não classificam todos os padres da igreja do mesmo modo, tanto que ele vai usar às vezes o termo personalidade, grande personalidade da igreja, padre, mestre ou testemunha. Porque nós temos figuras aí que tiveram histórias muito particulares, como Tertuliano e Orígenes. Então, a sua classificação não é tão simples, embora eles entram nesse enquadramento muito interessante. Você pode encontrar as catequérias sobre os padres da igreja, obviamente, de muitas formas hoje. Todas estão disponíveis no site da Santa Sé. Comece a procurá-la a partir de fevereiro de 2007 e vai terminar em junho de 2008. A Paulos publicou um volumezinho sobre os padres da igreja. A editora Kultrix Pensamento também, tem os padres assim na capa. e temos duas outras edições. Eu já tive todas essas, mas fui repassando, porque agora eu tenho essa coleção muito interessante que a editora Eclésia publicou Catequeses sobre os santos, os padres da igreja, os mestres medievais e as santas mulheres. o que você vai encontrar na primeira parte, aqui, todos os padres da igreja. Essas catequeses aqui, a Eclésia as tinha publicado de forma separada. Também, a editora Molokai publicou todas as obras catequeses de B-16, e são todas mesmo, em quatro volumes. E no volume 2, vocês vão poder encontrar o volume 2, essa edição de luxo muito bonita, vocês vão poder encontrar na primeira parte dela os padres da igreja que Bento XVI trabalhou. Ok? Os 36 padres que ele trabalhou. Vamos lá. o que eu quero falar para vocês nesse bloco mais pontifício, vamos dizer assim, com o tempo que ainda eu tenho. Eu vou falar para vocês das características da teologia dos padres que Bento XVI aponta. Eu vou mostrar para vocês alguns conteúdos do ensino patrístico que ele ressalta. Certo? E por fim, um olhar rápido sobre o ensino patrístico sobre a oração que Bento XVI está assentando. Vamos lá. A primeira coisa que você vai perceber ao ler as catequeses de Bento XVI sobre os padres da igreja é que ele está preocupado com o modo com o qual, como qual, o modo pelo qual esses padres fizeram teologia. são teólogos. O Papa teólogo quer dizer assim, olha, vamos olhar para eles, vamos olhar para como um Gregório, como um Crisóstomo, como um Agostinho fez teologia, como que ele pensou Deus. Não esqueça que quando Ratzinger, como jovem, entra nessa linha de reflexão sobre os padres da igreja, ele está respondendo também uma corrente do tempo, que é aquela corrente que caracterizou o modernismo de um acento demasiado na leitura histórica, no sentido histórico, no contexto vital. E muitos dos sentidos da escritura, se você se atém unicamente ao método histórico, excluem a Sagrada Escritura, a tradição da igreja, excluem, vamos dizer assim, intervenção divina por trás dos eventos relatados pela Bíblia. Você perde o sentido, por exemplo, o templo espiritual dos textos, que não são captados, vamos dizer assim, pela mera e importante arqueologia. Então, Ressusseman, esse movimento que deu origem, por exemplo, à Sous-Cretien, que é a coleção de livros dos padres da igreja, que hoje nós temos em parte no Brasil, aquele volo, aquela coleçãozinha verde, são as Sous-Cretienes, uma parte dela publicada como uma forma de colocar à disposição uma biblioteca patrística para todos aqueles que querem estudar. Então, essa coleção verde que você tem é fruto desse movimento, do mesmo movimento que atingiu o jovem Ratzinger. Então, quando o Ratzinger olha para os padres da igreja, ele quer saber como que eles fazem teologia. Primeiro ponto, primeira característica dessa teologia dos padres, a sua dimensão eclesial da sua teologia. Ele vai ver isso praticamente em Gregório Magno, um pastor, um papa, e também no fato que Agostinho, tão preocupado com as implicações eclesiais do seu ensinamento, ele fez as suas próprias retratações. Ele olha para o seu ensinamento e diz, o que eu tenho que aperfeiçoar, o que eu tenho que esclarecer? Nesse sentido, ele vai dizer que essa é uma teologia com caráter muito tradicional. E aí vai retomar, por exemplo, Cirilo de Alexandria, tanto que ele vai dizer que o caráter eclesial é tão importante, o fato de expressar a fé da igreja e não a opinião pessoal, que ele vai dizer que isso explica um pouco o anonimato de Dionísio Areopagita, que é um nome, vamos dizer assim, um pseudônimo, e que mostra que o ensino é mais importante do que a identidade do mestre, vamos dizer assim. Uma segunda característica da teologia dos padres para o Hatzinger, para o Papa Hatzinger, B.16, é a transmissão de um cristianismo simples, e ele vê isso claramente em Agostinho. Tanto que ele vai falar que Agostinho passou por uma segunda conversão, ele passou da incredulidade, não, do maniqueísmo à fé, primeira conversão, mas a segunda conversão, e aí tem uma discussão sobre a verdadeira segunda conversão que o B.16 teria falado, que é a sua conversão ao ministério pastoral, porque ele, o intelectual, encontra Deus, está lá nas confissões. Só que depois, esse intelectual, ele é jogado no mundo das pequenas coisas, ele é um bispo, e hoje os bispos cada vez mais estão afogados pelo mundo da burocracia, mas os bispos, no tempo também de Agostinho e tal, eram homens requisitados para coisas comuns, inclusive questões, pequenas questões judiciais, o bispo era um responsável por pequenas causas. Então ele tinha que mergulhar muito nesse universo do mundano, do simples, do corriqueiro, e sair das alturas da teologia. E ele vê essa humildade intelectual em Gregório Magno, por exemplo. O terceiro aspecto, que é fulcral no pensamento dos padres da igreja, é o fundamento escritorístico da sua teologia. Isso é ficar, obviamente, de modo mais especial percebido em origem exigerônimo, Crisóstomo, Irineu, Gregório Magno, Efraim, Agostinho, Paulino de Nola, Isidoro. Os padres da igreja são, sobretudo, comentadores da Sagrada Escritura. Eles são exegetas. Neles não há separação entre teologia e escritura, entre teologia e exegese. Aquilo que o Vaticano II, a Dei Verbo, vai dizer que a teologia, a Sagrada Escritura, a alma da teologia, foi perfeitamente encarnada pelos padres da igreja, já lá nos primeiros séculos. Isso vai ficar muito claro se você ler, por exemplo, sobre os sentidos da Sagrada Escritura. Se você pega a catequese sobre origens do BN16, de 25 de abril de 2007, ele vai dizer que ele se espelha, por exemplo, em origens. Ele diz, origens procura os tais sentidos da Sagrada Escritura. Ele diz, eu tento fazer isso em Jesus de Nazaré. Então, primeira coisa, se você quer uma obra de BN16, durante o seu pontificado, em que ele segue os padres, procure Jesus de Nazaré. Deus Caritas Este tem inúmeras menções a diversos padres da igreja, só para fazer uma menção e eu não esquecê-los. Lá, se você perceber, nas notas de rodapé, citações, você tem Dionísio Areopagita, Agostinho, Tertuliano, Inácio, Ambrósio, Gregório Magno. A primeira encíclica dele é carregada do ensino patrístico. Uma outra dimensão da teologia dos padres, a quarta dimensão, é a relação entre teologia e liturgia. Ele vai ver isso em Efraim e Dionísio Areopagita mais claramente. Tanto a produção poética dos padres, pensada sobretudo para o culto, para a divina liturgia, mostra que a verdadeira liturgia não pode estar desconectada do culto que nós rendemos a Deus. Do mesmo modo que a segunda característica é essa relação entre teologia e vida espiritual. Obviamente, os padres não tinham uma teologia só escolástica, acadêmica. Não, ela desembocava na vida espiritual e na vida cotidiana. Por isso, a sexta característica dessa teologia dos padres é uma teologia profundamente pastoral. Sobretudo, padres que se destacaram por epistolários, por escrever, por orientar. Então, são padres que não fizeram teologia de gabinete, como eu hoje gosto de falar, mas eram pastores, para usar uma expressão contemporânea do Papa Francisco, que colocaram a sua erudição a serviço do povo e tinham verdadeiramente cheiro de ovelha. Agora, alguns conteúdos, essas são notas, são características, agora conteúdos da teologia patrística, do ensino patrístico. Obviamente, eles trataram de questões, grandes questões, que depois eram origens dos concílios, como a divindade de Cristo, questões trinitárias, controvérsias cristológicas, controvérsias de antropologia, soteriologia, nós temos muitos padres nessa linha. Veja que interessante, mas se você vai ler hoje o pensamento de Ben 16 sobre os padres da igreja, o seu interesse eminente é o eclesiológico. Você vê Irineu e a tradição da regra da fé. Você vê falando de Eusébio de Cesareia e a sua história eclesiástica. Ben 16 está muito preocupado em mostrar a busca dos padres por comunhão. Crisóssimo, Jerônimo, Agostinho, Paulino de Nola. Uma teologia da comunhão ligada sobretudo à celebração eucarística. A dimensão sacramental e eucarística eclesial já está nos padres. Então, quer ler os padres da igreja segundo Ben 16, veja que ele quer saber em que medida eles refletem, vamos dizer assim, o seu interesse eclesiológico. Sem esquecer outros temas muito importantes. Os padres estão preocupados com o tema da criação, como Gregório de Nissa e João Crisóstomo, Justino com a doutrina do Logos, Irineu, por exemplo, opondo-se ao dualismo dos gnósticos e Clemente falando do caminho espiritual do homem. Os padres também com a sua preocupação social já anteciparam temas da doutrina social da igreja e foram também a seu modo, aí uma quinta característica do seu, um quinto conteúdo, eles participaram ativamente das discussões culturais do seu tempo. não foram homens alheios, mas homens que entraram no debate contemporâneo. E por fim, os padres da igreja tiveram uma grande teologia espiritual, um ensino sobre oração. A doutrina espiritual dos padres segue viva porque ela junta vida espiritual, empenho teológico e prática. Não é à toa que Ratzinger sempre gostou muito e deixa isso muito claro no seu livro Jesus de Nazaré quando diz que o tratado sobre oração, sobretudo do Pai Nosso de Orígenes, o tratado de oração de Orígenes e o tratado sobre o Pai Nosso de Cipriano foram muito importantes para a sua compreensão da oração do Senhor. Então, o último ponto que eu gostaria de ressaltar é esse. Fica aqui o meu convite a vocês aprofundarem o pensamento de Bento XVI e outras áreas, mas também que não deixem de olhar para a teologia dos padres que está lá no pontificado de Bento XVI e que pode muitíssimo enriquecer a nossa fé e fazer com que aquele movimento que surgiu no início do século XX possa continuar vivo, fecundando as nossas igrejas, os nossos estudos teológicos. É assim que o legado de Bento XVI continua, é assim que o legado e a tradição dos padres da igreja continuam a anemar e a sustentar a nossa fé em tempos de tanta tribulação. de Bento XVI e a tradição de Bento XVI e a tradição de Bento XVI